Coisa de pele entre eu e você Nós dois se amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, bem-deser Não quero falar, só quero escutar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Me apaixone, quando tu se ador Em cima da vara e revolou Me apaixone, quando tu se ador Em cima da vara e revolou A morena que mora do lado da casa Do carinho que mora ali, deu uma assada O baile não tem em mim, eu não sei o que aconteceu Que eu me apaixonei Eu gosto daquela moreninha, que gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica, rebota na pica, desencapada Ela tem um cuidado com a tia que a toda vez que vem Ela vem cheirosinha, e de tanto que eu chupe você te rodeia Eu gosto daquela moreninha, que gostosa e não é enjoada Eu gosto daquela moreninha, que gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica, rebota na pica, desencapada Ela gosta de santa na pica, rebota na pica, desencapada Coisa de pele entre eu e você Nós dois te amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Me apaixone A morena que mora do lado da casa O carinha que mora ali Deu uma assada O baile não tem em mim Eu não sei o que aconteceu Que eu me apaixonei Eu não sei o que aconteceu Que eu me apaixonei Eu gosto daquela moreninha Que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica Rebona na pica desencapada Ela tem um cuidado com a tchaca Toda vez que vem Ela vem serosinha E de tanto que eu chupo é buceta E quando o jeito é novinha Eu gosto daquela moreninha Que é gostosa e não é enjoada Eu gosto daquela moreninha Que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica Rebona na pica desencapada Ela gosta de santa na pica Rebona na pica desencapada Astro do momento Eu te vejo o rio no dia Esse é o MVDG O brabo O brabo do Youtube Se ligou com a net Tchau 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 t